Rian, então tá postado, se você é o 900 esse ano, namorar é 100 mil no Pix Pô, eu sou o Gurdinho Bololó, você acha que eu vou namorar, parça? Só quero ver então Demorou, parça, já falei pro 900 900 900 Quase o ano todo, vivendo, sofrendo Tô precisando me libertar Tem vários convites, geral tá descendo E pro litoral pra reboar Cansei de namorar, pensando em mim primeiro O sol pra tirar a marca de aliança do meu dedo Feste em alto mar, sofri o ano inteiro Estourar o champanhe porque agora eu tô solteiro E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa Quase o ano todo, vivendo sofrendo Tô precisando me libertar Tem vários convites, geral tá descendo E pro litoral pra reboar Cansei de namorar, pensando em mim primeiro O sol pra tirar a marca de aliança do meu dedo Feste em alto mar, sofri o ano inteiro Estourar o champanhe porque agora eu tô solteiro E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa Zero Zero Hey Tchau!